Salve rapaziada, Panamata Vlog iniciando mais vídeos para o canal E finalmente rapaziada, chegou os adesivos do canal O idão esperado né, esses adesivos Aqui os adesivos do canal Feito pela PH, meu parceiro Paulo lá, sou meu e equipe Produziram para mim os adesivos Então quem é de Joinville e quiser garantir o seu adesivo É só colar na Mayamotos e retirar o seu Ou na Tedes Babershop ou lá no Japamotos na Itinga Os endereços estão aqui embaixo na descrição É só você clicar ali na descrição e ir lá olhar os endereços de cada local E também você pode estar retirando comigo aqui Quando você me trombar na rua ou em algum lugar Certo? Sempre estou carregando os adesivos comigo Galera que é de fora de Joinville E quiser receber o adesivo do canal A gente pode estar combinando a forma de envio pelo correio Para você ter meu contato e falar comigo Você pode clicar aqui na descrição E ir lá no grupo do WhatsApp E falar comigo lá pelo grupo do WhatsApp Que eu estarei vendo uma melhor forma de a gente poder Mandar esses adesivos para vocês aí Demorou? Galera que é de São Paulo, galera que me acompanha aí Fortaleza, Bahia Eu sei que tem bastante inscritos de fora, né? Do estado de Santa Catarina Enfim Ou até mesmo aqui dentro de Santa Catarina Mas a região aí Balneário Camboriú, Flanops Galera que acompanha o canal aí Tá de aí Pode estar mandando Uma mensagem lá no meu WhatsApp E eu A gente combina uma forma de enviar esses adesivos para vocês Demorou? E também para quem quiser Adesivo do grupo Loucos da Sul Né? Adesivo do Loucos da Sul Tirar a mão da frente Aqui né mano? Tem esse modelo Tem esse modelo E... E... O branco acabou E esse modelo Também tem um que é todo branco aqui Mas eu acho que ele acabou Tá rapaziada? Então para quem quiser esse adesivo do Loucos da Sul Ou a Peita Fala comigo aí no... No WhatsApp também Que a gente desenrola Para quem for de Joinville Região Quiser adquirir adesivo Tem lá na Mayamotos Tem no Japamotos E tem na Ted's Bobbershop Só colar em um desses três lugares E garantir o seu O valor do adesivo Cinco mangos Já leva um adesivo do canal O adesivo do canal é de graça Pode passar lá e pegar Aqui de graça Mas comprou o adesivo do Loucos da Sul Já leva um Um do... Do Pão da Motovlog Demorou? É nóis Aí raça Acabei de trazer adesivo aqui na Ted's Bobbershop Então quem quiser Adquirir o adesivo do canal É só colar aqui Falar com o Ted Demorou Tem adesivo do Loucos da Sul também aqui É só chegar aí Falar com o Ted Garantir o seu Já aproveita e vem cortar o cabelo aí Com a rapaziada Fala aí que o bagulho tá monstro Olha só a vez Giovanni É nóis É nóis É nóis Você já conhece aí né mano Vivo filmando pra vocês aqui Tá em casa O Ted já tá colando adesivo do canal ali É só chegar aí Falar com o Ted Pediu o seu adesivo do canal Se quiser comprar um do Loucos da Sul também Cinco pila Já leva um da barbearia também Claro que é Deixa o autógrafo aqui ó Meu nome tá assinado aí mano E agora tem boné também né Ted? Boa bonézinho Aí ó Olha só aí Boa bonézinho Boa bonézinho Show Dê O que fake friends Quem quiser adquirir o bonézinho É só colocar aqui na Ted Chega aí Chega aí que conversa com o Ted e com o Giovanni Que eles desenrolam pra vocês Bonézinho é qualidade mano Vou comprar um pra mim Como é que fica aqui hein Já vou botar o boné do Ted Aí ó Pega Toma Papazinho gosta de boné abarrata né véi O cara corta o cabelo aqui não quer Não quer arrumar A gente tá na correria não quer arrumar o cabelo Não sei só Bota um Ted Boné e Futs Show Papazinho é nóis Tá piscando tá gravando Aê cachorrada Tô indo ali na Nos correios levar a camisa do Léo Léo que comprou sua camisa do Lúcos da Sul Team Lúcos da Sul Aê Léo Tô camisa tá chegando hein mano Tô indo ali no correio deixa lá Léo me tem mandado semana passada E eu acabei não conseguindo Bavaria tá chovendo aqui na cidade Agora tem uma estiadinha Vocês vão comigo aí de carona Certo seus moços Bola lá no fio Bola lá no fio Bola lá no fio É bom hein Bola cá Bola lá no fio Bola lá no fio Ode Ode Bola lá no fio Aba Cumpra Acopra Amor Bola lá no fio E aí E aí cachorro? Começou a pingar de novo essa bagaça Metemos um gatinho aqui, muito monstro Ixi tio, está chovendo Nossa, nem vi a VT ali mano Meti um gatinho, moço Chegamos no correio Aí Léo, sua camisa está ainda hein mano Na hora que chegar uma camisa aí Grava um videozinho e manda para mim, demorou? Para mostrar para a galera aqui do canal Tu com a camisa na mão aí, certo? Tchau, tchau